Para você que está estressado, ansioso, não está conseguindo dormir com facilidade à noite, a Vegania WNF criou o Ritual Noite, elaborado e formulado com óleos essenciais, especialmente para você relaxar, acalmar, tranquilizar e auxiliar numa noite de sono renovadora, e tranquila. Depois do seu banho noturno, seque a sua face e aplique água tônica facial, hidratação detox. Ela é composta de óleos essenciais de lavanda e gerânio. Vão preparar a sua pele, o pH, vai equilibrar a sua pele, para você passar na sequência a Nutriface. Nutriface é um hidratante que vai agir na sua face a noite toda. Para completar esse ritual noturno, para acalmar e tranquilizar, você vai passar o spray Aura Noite em você, nos seus travesseiros, pode passar nos pulsos, fazer uma respiração profunda, e aguardar que o sono vem. Aura Noite, Vegana WNF. Até a Filó está tranquila, gente. Filó! Acorda, Filó! Filó! Bons sonhos! Filó! 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 Filó!